Que você seja uma mulher de pulso, uma mulher feliz. Você é uma pessoa sensacional, uma pessoa assim, cara, você é aluno. Você é muito importante para mim, porque eu amo muito. Papai te ama pra caramba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL